Fala galera que acessa o site Jornale.com.br Meu nome é Pedro Neto, sou jornalista e estou aqui para trazer mais uma opção de notícia para você. Acontece que agora o seu site Jornale conta com o blog da Knockdown, o seu veículo especializado em vale tudo, Muay Thai e Jiu Jitsu. Se você se liga no mundo das artes marciais, acesse o site e confira todas as informações das lutas que acontecem aqui em Curitiba, no Brasil e no mundo. www.jornale.com.br Blog Knockdown, uma porrada de informação.